Ora, então temos aqui um cinturão de Vénus, não é? O que é isto aqui também? Portanto, um e dois. O que é isto? Já disseram. E o que é isto aqui? O que é que colocaram? Linha de Mercúrio, freguada. Então a linha de Mercúrio... Sim, mas eu achei que podia ser outra porque também ia para lá, mas... Ora, ela está mesmo apontada para aqui. Então, isto é o cinturão de Vénus. Isto aqui é o quê? Tem a ver com também o cinturão de Vénus. Ora, ponham o cinturão de Vénus. Estão a ver? Que é bastante largo. Bastante largo, não é? Agora, eu quero saber o que é que isto quer dizer para vós. Primeiro, é um cinturão de Vénus de boa qualidade ou de pobre qualidade? Quem diz pobre qualidade? Quem diz que é de boa qualidade? Não, mas é assim. Mas é porque tem quebras. E ele é fragmentado. Nós esquecemos disso. Tudo o que é fragmentado é de boa qualidade. Obviamente, está fragmentado. Certo ou não? Sim. Ok. Então, qual é a informação que lê ele? Esta pessoa é uma pessoa com... A quantidade de fantasias. Exatamente. Portanto, fantasias que causam... Desconfusão. Quer dizer, na vida é complicado. Complicado. Fantasias. Uma necessidade de estimulação. Desmesurado. Acontece-se. Ok? E nós temos a certeza, não é? Porque a gente vê a qualidade também na vida. Ali que está. A pessoa não está muito atratada e muito certinho, não é? Muito jeito. Muito engraçado. Ok? Ora, se fosse um cinturão de venos lendo, o que é errado? Acontece. Ok? Ora, esta pessoa tem muita atividade aqui em sátua do cinturão de venos. Pois, esta pessoa, de imaginação e de sensualidade e de fantasmas e tudo isso. Deixa eu ver se a gente não diz isso. Não? Fantasmas é... Não tem francês, tem gente de fantasma. Fantasias. Fantasias. Pois, mas é aquelas coisas. Pois, exato. Não, isto não é uma pessoa estável emocional. Esquece-me. Então, entrar em relação com esta pessoa é complicado. Porque isso seria três vezes. Não, não é só põe um pé atrás, põe-lhe dois pés atrás. Até existe exatamente o desequilíbrio, o caso da linha da vida. E dá-se a sensação que as pulsações, as sexuais são muito fortes, é nutrimento, se é uma vida real. Porque imagina, não acontece aí, vive uma fantasia sexual no final. Exatamente, sexual demais. Mais que um tempo, não é fantasia. Fantasia, é erotismo. Agora, o três. O que é que temos aqui no três? O três. O três. Uma pequenina, pequenina cruz mística, não é? Isso quer dizer o quê? Comunidades específicas, com o que nós ensinamos. Ora, uma pessoa com uma cruz mística aqui, e com... Se calhar até escrevia grandes romances. Quer dizer, ela própria não tinha vida. Ela própria não tinha vida, não é? Mas, escrevia livros, de todas aquelas fantasias, de certeza. É possível ter mais do que uma cruz? Mística? Sim. Mas a cruz mística, normalmente, ela aparece bem. Portanto, havia aqui uma e sabia que havia aqui outra, queres-te dizer? Sim, ou mais em baixo, talvez. Porque é da outra coisa? Eu, pessoalmente, nunca vi. Eu acho que tem... Não sei se a escutar, mas é isso. Portanto, uma cruz mística, não vamos em... Uma cruz mística é uma cruz, não lhe aparece. Ela aparece ali. Normalmente aparece assim. Ok? Aparece assim. Quando se pensas que há mais do que uma, isso aí há outras linhas, e isso que estás a fazer com você. Ok? Mas uma cruz é sempre mística. Então, não tem cruz mística. Uma cruz é sempre mística. Não tem cruz mística. Segundo o meu conhecimento, é o único lugar onde ela é positiva, porque no resto é tudo negativo. Ora, quatro. O que é que quer dizer linhas do afeto assim? Quer dizer, o ponto que temos uma assim, e depois temos outra assim. E ela tem outra assim. Ela tem três. Pode. Está para baixo. Está virada para baixo. Portanto, a primeira está virada para baixo, não é? Sim. Aqui indica logo separação, e vós, o problema ao nível da relação. e depois tem duas em cima, bem coladinhas uma à outra. Pode ser uma relação para... relações para elas? Ora, além... Tem o cinturão de Vênus, pode ter uma vida para... Quando elas estão assim, se forem ler um livro, provado... Claro. Os clientes que eu vi, dizem que eu acho que sim. Ora, têm uma relação, estão numa relação, mas têm na mente outra. à qual não têm acesso à conexão. Portanto, há alguém que ficou no coração. Ora, estou numa relação, mas o amor da minha vida ficou... Portanto, está sempre na minha mente, está sempre no meu coração. Ok? São mesmo, mesmo, que eu vou abrir, que é para verem. Ora, é na página... Página 264, foto 4. Estão a ver? 164, 165, o livro. Esta informação é complexa, e, como muitas outras, pede responsabilidade. É sempre responsabilidade. Duas linhas bem definidas, e muito próximas lá do lado, indica uma união forte, mas com alguém a traçar no coração. Um amor passado, que tem dificuldade em esquecer. Tive a oportunidade, ah, deixou-me a falar, tive a oportunidade, e provérgio, de ver várias coisas com esta informação. Tenho uma boa relação? Tenho uma boa relação. Mas aquele amor, ter num liceu, aqui por exemplo, ficou gravado para todo o século. Mas às vezes, a vez, se voltarem para ter relação, não é uma coisa, foi uma pandemia, que era uma cabeça. Desculpa? Vamos supor, a pessoa fica com essa relação, fica com essa relação na cabeça, muitas vezes até, se volta, eu conheci um caso, por acaso, nunca vi irmãos dela, mas já tinha essa relação, e depois, muitos anos depois, acabou por se encontrar com a pessoa, e até casado. Mas não durou um ano. Pois. Eu acho que porque a pessoa queria, depois, uma imagem, porque a idealização, aconteceu muito. Ora, neste caso, a simpatização, não é nada, não é. Neste caso, por falar, muito gostados a dizer, aplica-se. Fantasias, então, será que é verdadeiramente, ou, percebes, ali não há nada seguro. ali não há nada-se, não há nada. Entra na relação, aliás, eu digo muitas vezes isto, entra na relação, mas entra na relação, como se entra num banho de água quente. Entra ali, perto da vez, não basta queimar. e vir o adoro. Ora, agora vamos para, foi a parte, não foi? Agora vamos para a 5. O que é que estamos a ver na 5? Sim? Acham que sim? Não. 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 Quando o coração se liga à cabeça, não há aquela perda de energia, não é? Sim. Que causa, que causa desnutrição nervosa, que causa ansiedade, pronto, preocupação, qualquer coisa ali. A gente já sabe o quê, cada pessoa tem muitas fantasias. Mas essas tem várias ouvidas não têm? Não, porque isto já são ótimas, estás a ver? Já são. Esta aqui, a razão porquê que eu a escolhi, é para que vejam que, de facto, essa linha que nós estamos a falar, mas ela está quebrada. Estão a ver? Sim. Está quebrada. Não está ativa, portanto, o momento não está a passar. Agora, será que a pessoa está a fazer um trabalho que ela vai querer, poder, poder, poder desaparecer? Seria muito bom. Mas, também é o vai e vem. Agora está assim, porque está bem na vida neste momento, daqui a seis meses, pode estar outra vez ligado. Mas vai acontecer com uma pessoa assim. Está a perceber? Mas isso pode-se localizar em idade, ou fica para toda a vida? Está sempre ativa. Está sempre ativa. Está ativa. Está corrente. Está incorrente. Ok. Ok? Mas já... Ora, o que eu vejo mais, entrando na mão, é, escuta, da maneira como esta mão está, agora está cobrada. A pessoa está num período mais ou menos. Está mais ou menos, está com o tempo, com o trabalho, com a relação, mas, em qualquer momento, vem ver, já está ligado com força outra vez. Porquê? Porque há uma instabilidade tão emocional. De tal forma que, pá, relija tudo, olha para esta talha. Mas se ela estiver a fazer um trabalho, com a continuação, as coisas até podem melhorar. E pode não haver nada de opção. Claro. Porque ela está muito no início do trabalho. porquê. Claro. O problema é levar uns lá. Eu estou a ouvir. Pois. O problema é levar uns lá. Então, é só se nós formos conta. Ligação do... Considerando-se uma linha de ligação, não é? Não é? Não é? Como é? Considerando-se uma linha de ligação... Ora, neste momento, neste momento, como eu disse, ela está quebrada. Ora, quebrada, é um bom sinal. Portanto, a pessoa está numa onda, agora, mais ou menos. Agora, vamos ver se vai continuar. Estão percebendo? Seis. E no coração. Entendemos que é ali no coração, não é? Sim. Ok. Que demonstra uma estabilidade emocional maravilhosa. Portanto, aqui há incerto. Está incerto. Ora, esta pessoa pode estar, muito contentinha, muito feliz, e tudo bom hoje na festa, e depois, no outro dia, Jesus. Não compreender? Ora, isto, é uma mão, que pode aparecer, portanto, é um formato, que pode aparecer, na energia, três e dois, dois e três. Ok? quando estão a viver negativamente, sensibilidade e emoção. roller coaster, mais de 90%, ou mais de três e dois, são afetados, ui, daquela maneira. Três e dois de destino. O momento que esteja bem apontado, e bem, percebe, se eu estou num pináculo dois, ou desafio os dois, mas, aquilo que estás a dizer, tem de ser, tem de ser, a, a, finalizado, finalizado, confirmado. É o destino, é quem eu sou. Quem eu sou. A de ser logo, se eu sou um três, ou se eu sou um dois, podemos ver, e depois é, qual é o outro número mais importante, o mais forte? É a expressão. É a expressão, porque é o quê? É o nosso potencial, a nossa aptidão. Então, a ver. Então entendemos todos que é, há aqui uma instabilidade emocional. Ora, a instabilidade emocional, vem de muitas, pode vir de muitas áreas, não é? A maior, com mais em conto, é a expectativas. Será que esta pessoa é uma pessoa com expectativas? Claro. Expectativas, com acidez na cabeça. E depois faz filmes facilmente, que analisa isso tudo lá. Já lá vamos. Ora, temos a sete, e façam atenção, porque eu quero a leitura da questão ver hoje. Ora, a sete está a apontar para aqui, não está? Sim. O que é aquilo? Eu queria dizer que era o outro caso, não, da linha da cabeça. então está a apontar para ali. Não é? Exatamente para ali. Qual é a linha que estamos ali? Saturno. Entendemos todos que é Saturno? Sim. É óbvio que é Saturno. Mas é que se sabe. Uma mudança. O que é que diz que é uma mudança? Houve alguma coisa em Apoláxia. Portanto, escutem, depois no livro tem de estudar o linha por linha. Ora, é óbvio que houve aqui uma mudança de profissão. Uma mudança. Houve uma mudança de profissão. ou houve uma mudança de profissão. Claro, se a pessoa está com 30 anos, portanto, porque a linha da cabeça marca mais ou menos entre 38 e 42 anos. Ora, é óbvio que a pessoa vai mudar de profissão. Está a perceber? Portanto, é claro, 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 claro. Claro. Certo? Sim. Bom. Ora, não tem nada a ver com o bifurcado ali na cabeça. Nada. A direção está muito bem. Muito bem. Aqui há um bifurcado. Mas, claro, este bifurcadozinho aqui está a ser alimentado por isto. Não é? É inseto. É inseto também, não é? Agora vamos para a 8. O que é que estamos a ver na 8? O que é que... Agora também escogiam uns balas difíceis. É uma linha. Como? É uma linha. Não há linha aqui. Linhas da vida finas. Ora, vamos começar a aprender. É linha de quê? É linha. É linha. 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 É? Hã? Funciona? Sim. Minha vida. Minha vida. E agora estão a ver o quê? Quero falar com essa leitura aqui. Calma aí. É assim. O que é que isso vos diz ao leitura? Agora fazem uns 20, fazem uns 40, fazem uns 60, e vem a idade da pessoa. Ora, isto aqui, mas muito mais isto, é um período de confusão. Confusão. Um enorme período de confusão. Entendemos-se, ou não? Sim. Ora, quando eu tenho uma estrada assim, outra assim, e outra assim, vou estar confuso. Qual é que eu vou? Ok? Confusão. Depois, claro, se entrarmos na área do coaching, de ajudar a pessoa, vamos ver o que é confusão, para depois começar a dirigir a pessoa para... Bom, para sempre a confusão, para fazer um trajeto mais claro. Ora, quando a gente vê mais longe a linha, parece ficar melhor. Depois faz aqui um bifurcado. Estão a ver? Estão a ver ou não? Sim. Ora, este bifurcado vem-se ligar a Saturno. Então, esta pessoa necessita de uma certa paixão para se sentir realizado. Porque, caso contrário, não tem vida. Estão a perceber que não tem vida. Ora, isto é uma situação obviamente complicada. Mas, vamos continuar a baixar um pouco. Agora, qual é a nova? Não se torna a água? Não se torna a água. Bom, é muito bom. Agora... Olha a intensão. Agora... O que é que é que ela? Pode ser o vinho. Vinho do burro, certo. Não sei o que é, mas... Do luxo, do luxo Do luxo, do luxo Coisas boas Não, sem ver Isto é que faz a unidade dos sistemas de giga De assim ou da indivídua? Sim, é da indivídua É da indivídua Ora, esta linha Olha aqui É uma linha De intuição Porque mesmo aqui vem ajudar Ela faz assim Curva Tem a dolaço de bólico Tem a dolaço de bólico A gente já vamos Mais 20 anos E para finalizar Depois vamos voltar à pessoa 10 Se trata destas linhas Esta linha aqui Depois só uma Mas também está aqui Esta Quente Portanto, uma fragilidade É tal fragilidade A nível imunitário A pessoa que tem que fazer atenção A tudo que é os órgãos Fígado, rins E quando eu olho para aquela foto Dá-me pressão que ela tenha uma luz nervosa Não dá para pirar, não é? Errado também E dá-me pressão que também pela linha E por um aspirar para o vejo Dá-me sensação que é a hora Deve ser de música Não sei Um pergunto porquê Muito possível A compositora Essas pessoas assim Portanto, uma coisa é certa Porque esta pessoa é uma pessoa estranha Então, compositora E tudo isso Mas médium também Médium Tudo o que tem a ver com médium Que devemos chegar Em unidade Tudo isso Porque temos aqui provas suficientes É o laço da memória O que o cérebro vai ficar A metadeira O que é o laço da memória Qual é o laço da memória? Quer dizer Eu penso muito bem O que é o lado direito O lado direito O lado direito O lado direito O que é a fotografia Ah, é bem Sim, sim Olha Não esquece nada Com certeza O que é o laço da memória Ela guarda coisas Mas Muitas vezes Ela guarda aquelas imaginações Aquela Aquela informação A que é cedo Fica lá tudo guardado Porque se for preciso Fazer filmes O filme Os grandes É um filme Que fala Que é do Tom Hunt Há dois anos A viagem A viagem Em português Mas em E há lá uma parte Que é de 1800 e tal E está lá um compositor E que depois A seguir Essa música Portanto Ele viu aquela música A luz E de repente O rapaz Estava a escrever a música Ah Essa música É minha É minha É minha Portanto Estava lá Mas conta que guarda Aquela memória A ser dessa informação As criações Aquela linha ali Quer dizer que a lealdade é uma linha que se vê bem assim profunda, bem vincada, o que não é o caso ali, o que ele está fragmentado e eu não apostava nisso. As relativas à saúde é sempre só um ou são frágil? Estas linhas aqui nunca são, são sempre um sinal de alerta. Uma pessoa que vai reagir a alimentos, portanto o sistema imunitário fazer atenção. E nós depois vamos ver as unhas para ver aí quanto aquilo está. Isto aqui entra no quadrângulo, quando aparecem linhas aqui há sempre um cuidado, pelo cuidado da saúde. 100%, 100%, 100%, 100%. Eu tenho? Não, claro. Comi améijuas e isso me afetou na língua há dois dias. Já reparei que também há outra coisa que eu não devo, que vai afetar tudo o que é o estendo de filtros. Fígado, pâncreas e isso me afeta. Está bom. Portanto, açúcar, delícios, chocolate, tudo esquece não toque. E agora as ameijus também. Esquece. Está bom, António, desculpe. E aquela linha ali entre a linha da vida e da... Por cima da que eu referi agora, porque supostamente é a lealdade. Estas linhas? Não, assim não. Essa aí, essa aí. Não tenho mais de trabalho? Não. 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 Não esqueçam que as mãos também têm seus ricos, não é? Se não, não fecha? Sim. Ok. Agora vamos para o 11. Agora é o seguinte. Eu sou humilde o suficiente para dizer que... Eu não uso uma leitura, mas pode haver algo de medo, não é? Sim. Mas como dizem os homossexuais, o dinheiro é preciso ter 100 pessoas para ver os 100, para chegar a uma conclusão, digamos, aceitável, não é? E nós não vimos 100 pessoas, não é? Ora, o 10... Olha, o 10 não é este. O 11, exatamente. O 11, exatamente. é para entrar a esta? Ó, vou passar por abaixo... Ando chciaakinis. Ah, não estou entendendo. Ora, esta é a... Esta é nova, é a 10? Nente. O quê é que temos? É o outro... Esta é a sita? É. Pois, é na página 9 Porque tem duas na mesma página Sim Ok Ora, o que é a 11? Linha do Sol Ora, segundo a vossa leitura Qual é a qualidade de dão? É boa Sim, qual a leitura de dão é isso? Está bem Financeiramente vai estar Numa situação muito boa Ora, não vamos dizer Financeiramente vai estar numa situação muito boa Quer dizer isso Porque situação muito boa financeiramente A linha e a forte decadas Isso é de certeza Ali, portanto Indica que a pessoa mais tarde na vida Mais tarde na vida Vai ter um certo conforto financeiro Mas também uma certa alegria E também Uma criatividade em termos de hobbies Que pronto Está alegre É isso que quer dizer Está alegre O Sol é isso Traz alegria E a alegria traz o sucesso Por isso que chamavam Ou chamávamos a linha do sucesso Para compreender É sempre muito, muito bom Ter uma linha destas Ok Agora Eu escolhi de propósito para Ok Está-me escolher Desculpar Ora, 12 O que é que estão a ver na 12? E da que qualidade? A qualidade O que é que acham da qualidade O que é que acham da qualidade coroneal? O 12 Estou a falar do 12 O 12? O 12 Estou a falar do 12 Estou a falar desta linha Não consegue ver Não consegue ver Eu vi em casa no computador Aqui já não vejo muito bem Mas não Não vejo Ora, ela não começa aqui E faz assim No entanto A leitura desta linha Para mim É uma leitura Positiva A linha linda A linha boa Quer dizer Que é uma pessoa justa Uma pessoa com honra Fiada Agora vamos para A trelsa Qual é a vossa leitura Na trelsa? Uma linda Uma linda Que é a sensação Que desce É isto Parece que é um trienco Parece que é um trienco Também Bifurcado Mas não tem a linda Ora, esta linha Esta linha Não é um bifurcado Esta linha não é um bifurcado Não tem a leitura de um bifurcado Isto é que ali está escrito Line bending Isto é uma linha que vai para baixo Então dá aqui um certo pessimismo Estão a ver? E vai até à linha da vida Certo? À linha da cabeça Não vai Mas tem intenção Tem tendência Tem Para ali Ok? Mas é uma linha de pessimismo Isto é aqui? Sim Não é Esquece Porque é o seguinte Esta pessoa aqui Já vê que ela é muito generosa Filantropria Ok? Mas claro As coisas nunca As coisas nunca são Como a gente gostaria Portanto Justiceio Humanitário Ver o mundo cor-de-rosa Esquece Não vai acontecer Não vai salvar Então vai ficar Desapontada E faz a ver Que se passou Não é? Vamos falar disso Ora esta linha aqui É uma linha de Pessimismo Ou de Perda de amor Portanto amor Para com Para com Por exemplo Para com a filosofia Para com a A confiança Que o mundo vai ser Um mundo melhor Whatever Há ali uma Então mas Se vermos em relação A Fernanda Também pode ser Ela tem Se foi-se para baixo Ela é viver Não tem Acho que eu não quero dizer Que eu vejo Atenção Quer um choque Sim Quero dizer Que eu vejo Com essa ideia Aquilo que Aquilo que É É assim Minha de coração Minha de cabeça Minha da vida Sim Uma partida Não é nada Tem que restar ali Há Nada Nada É bem específico Não tem nada a ver Ora isto é uma linha de Pessimismo Escreva o pessimismo Fico compreendendo A pessoa que Quando não é positivo Que é para baixo É pessimismo Mas Isto não vai ser Só mais Diz Diz Não Está ativo Sempre 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 É É os pontos Assim que acontecem Pontos ou ilhas Isto é que a gente Lê em dados Isto está sempre em movimento Ok Agora isto está fragmentado Aqui também Está fragmentado Mas Já nos está a dizer A nós que Põe-nos a pau Isto Liga-se Vai para baixo Ok É o nível do pessimismo Vem muita coisa Depois do pessimismo Vem também o ciúme Vem a inveja Vem o copo Vem vazio Pois Não é bem assim Como tu dizes Porque olha A Maria foi lá E aconteceu E não Ah Não percebeu É isso Que eu ia dizer Com o pessimismo Mas Tente-se à palavra Não não falta Se a pessoa tiver Essas perdas Ao longo de toda Toda a linha do coração Também não tem Leitura de tempo Está sempre ativo Se não for só no final Essa linha Se tiver presente Ao longo da linha do coração Portanto esta linha Aqui que faz assim Sim, exatamente É tal linha Da preocupação Não, não Várias Aí para baixo Ao longo da linha Mas que não Que não Levam aqui Assim só Exatamente Sim, perdas Ok Se fores ler Portanto as perdas De energia sim Emocional Mas também tem a ver Com o flirt A pessoa Que gosta de flirt Isso é uma perda De energia em si Ok Sim, mas não tem Leitura de tempo Não tem leitura de tempo Não tem leitura de tempo É inerente Está ativo Ok Está sempre acoente Está sempre acoente Tempo acoente Ok As leituras do tempo É ilhas Ou Quebras Isso a gente Vamos ver Onde é que aconteceu Ou pontos Portanto Aquelas covas Isso é a leitura de tempo O resto é corrente O resto está sempre a correr Ok Agora é 14 Pode chegar Uma mudança De pensamento De ideias Ao caracter Se ele quer ter Uma linha da cabeça Ora Entendemos que isto é Uma linha da cabeça Não é? Sim Ok Aqui está uma quebra Enorme Mas vamos ao outro lado Sim Ora Isto aqui é caso Para entrar Nas perguntas Isto é grave Não foi uma coisa Que a pessoa Ah, não me lembro Vocês estão a ver Ora Temos aqui Temos aqui 20 Ora Temos aqui 10 Não é? Ora Se temos aqui 10 Temos aqui 5 Então isso seria 15 Ora Entre Aliás Deixe-me compreender Mas entre Entre 10 e 5 Ui O que é que se passou Ali? A pessoa Mentalmente Foi afetada E foi afetada Mesmo Por exemplo Ela vai dizer Ah, eu nasci canhoto Mas foi obrigado Mas caber com a direita Batal Vai acontecer Estou a dar um exemplo Mas seja qual for o exemplo Foi brutal Foi brutal Os meus pais negociaram-se E eu fui Matéria de negociação E de Sermos em tribunal Havia ameaças E coisas E eu estava no meio Vou Depois temos aqui Ora Temos aqui 20 Depois temos aqui 40 Mais uma vez 20, 40 E temos ali 30 Ora Foi aos 30 O que é que aconteceu? Ora Provavelmente O que é que aconteceu? A ver Não estão? Provavelmente O que aconteceu aqui Já é fruto Da memória Que foi criada ali Que levou a pessoa Ora seja o que for A pessoa vai-vos dizer o que é E nós não somos Adivinhos Ah, foi Não O que é que aconteceu Nesta idade? Porque isto foi Foi Ok E a pessoa vai lá dizer Olha, aconteceu isto Assim, assim, assim Olha aqui Perdi o meu filho Por dia o meu filho Ou você nem sabe O meu marido Nunca viu a criança Vem a recuar o carro Pássaro por cima Vamos ver? Eu estou a falar assim Desculpem, mas é São coisas Isto não foi Ah, mudei de ideia Mudei de ideia Uma maceta Então um bom coach É um bom pescador Saber o que é que O que é que aconteceu É importante a gente Estar nas idades Há outras pessoas dizem É pá Francamente É que foi mesmo Foi mesmo nos 32 anos Não foi, meu amor Tenho muitas pessoas a dizer isso É impressionante Como é que fosse o prazer Mas quando a linha Quebra em direção À linha do coração Não significa que a pessoa Ficou mais Afonso Depois dessas experiências Quer dizer A pessoa ficou mais A leitura que a gente fez Ficou mais Terra ao nível De direção Mas foi brutal Foi brutal Claro, não temos o resto A leitura Porque a foto Assim estava Mas Oi Ao nível do cérebro Ao nível da mente Ao nível do intelecto Esta pessoa foi Batida Mas batida à série Ok? Portanto é 14 E 15 Entendemos que é a linha de cabeça E entendemos que houve São quebras Que indicam Mudanças brutais Ou eventos brutais Que indicam a uma pessoa Ora, claro Que depois Estamos aqui no área Digamos No coaching Esta pessoa Necessitamos de trabalhar com ela Para se levantar Dessas memórias Para não continuar Para não transportar Essas memórias Ia ter tido mais Daquilo que ela não quer E menos Daquilo que ela quer Porque isto é mais Grato do que nós Possamos pensar É que nós somos Uma memória A pergunta é Que qualidade de memória Mas tem o amor O amor A gente diz Nós somos Totalmente Perfeitos O imperfeito em nós É as memórias Que nós transportamos Perceberem? Tem a impressão que Aquela primeira queda Na daninha da cabeça Ali Quando Naquelas cidades Como diziam o António É ali Questões com os pais Portanto O Freud falava No complexo Érico e do Eletro Os seguidores falavam No complexo do Eletro Portanto A nossa relação com os pais Ali É fundamental Também falas Sempre no primeiro sete Que é que se passa Nos primeiros sete anos de vida É tão importante É tão importante Porque há ali um padrão De gestão mental e emocional Que a criança Que vai crescendo E mais tarde Aquele padrão Vai 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 trazer Vai atrair a sua vida Outra vez Algo Vai repetir Portanto Até que ponto É que consegue quebrar ou não Esse padrão De gestão emocional E mental Naquele caso Eu acredito que a pessoa Pensa e depois sente Está ali A tranquilar-se Porque enquanto não percebe isso O tal coach Enquanto A pessoa não percebe isso Não percebe e aceita E está pronto E está fazendo o seu trabalho Exatamente Esta pessoa aqui Estão a ver Isto aqui Isto aqui Isto aqui fala-lhe para mim É que Está ativo Não está ativo Está ativo Não está de pessimismo Exatamente É o tal caso Que há descaldado Está a ouvir Tem medo Exatamente Mas tem uma linha de coração Que até vai Bem indicada E se vai para cima Depois portanto Aqui Portanto Nós temos 20 É por acaso Vejo que 20 Depois de 40 Aqui há os 30 Portanto Isto aqui Emocionalmente parece não ter afetado a pessoa Como é que se diz A gestão A gestão Emocional Não foi afetada O que é raro Ou pode também Quero dizer que ela fez um trabalho É isso Para conseguir O que é raro Para tudo é que é raro Normalmente o que se passa na vida A cabeça aparece na cabeça do coração Olha isto aqui Mas pronto Seja o que for A linha em si Não é Que ela faz assim Uma corpinha Mas pronto Ela está Não posso dizer que está Está mal Não é? Mas é esta parte aqui Esta parte aqui Liga Desliga Um pessimismo Ora isto pouco importa O que ela está E está ativo Está ativo porque A pessoa vem vê-lo Vem ver Vocês hoje E está assim Três meses depois A pessoa vem vê-lo E está Está Seria Não se fiem Que aquilo vai estar Sempre assim O código de vida Seria uma pessoa Com energia 4 9 e 7 Há ali uma relação Com o pujo noito Do mesmo sexo Que Muito 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 Profunda Muito contada O pujo noito Do mesmo sexo Bom Foi o Sérgio Que disse Eu não vou dizer Mas Eu vou que explique O pujo noito Normalmente Energia 4 e 7 Tem relação Com o pujo noito Do mesmo sexo Porque é um Padrões de exigência Portais Que Esse Por exemplo Uma rapariga A mãe exige A mãe exige muito E tem-se de fazer O 4 Por tudo A natureza Já se coloca Depois Muitas vezes O 7 Que é tão profundo Que é tão profundo Que o mar Aquela profilidade Do pensamento Muitas vezes Vem do lado Mesmo da concepção Vem lá de baixo Mesmo Mesmo E muitas vezes A relação É com o pujo Em todo o mesmo sexo Isso também tem Um bocado a ver Com o espelho Que nós vemos Nos nossos vídeos E depois projetamos Sim, sim, sim Por isso é que eu acho Que tem a ver Com o prejudicador Do mesmo sexo Há ali um padrão De exigência Porque depois A frieza Dá uma maneira Por exemplo O sexo De energia 3 Aquela linha de coração Já estava Muito mais fragmentada Estava ali Muitas Muitas coisinhas E essa frieza Ou aquele pessimismo Às vezes O acesso A linha Por exemplo A linha da vida Se tivesse mais fechada Para o Vênus Seria a pessoa Mais conservadora Poderia ser Um padrão Ser Pessimista Mais conservadora Mais Mais tudo Agora acho que a pessoa Também se fechou Ora Uma coisa É certa E não se esqueçam Tudo que Quebrou É grave Foi brutal E partiu Partiu Não é Uma ilha Não é Assim um sobreposto É uma Quebra Que foi brutal Foi brutal Não sei o que é Essa pessoa Mas posso Ver Que foi brutal E que deixa Depósitos Que pode afetar Pronto Pode afetar Não temos Leitura aqui Mas Saber aqui Uma sombrazinha E calhar Até nem Linha de união Tem Porque não acredita Aquele exemplo Por isso é que é Numerologia intuitiva Que aologia intuitiva Porque seja Uma altura É que começa Tudo a falar Aquele exemplo Que conta Imagina uma separação E a gestão Dessa separação Muitas vezes As guerras Entre a mãe e o pai Vão para o tribunal Imagina que era uma filha Um filho Não me interessa Que via Que a mãe Por exemplo Uma rapariga Que via Que a mãe Até foi injusta Até mentiu Ná umas situações Porque ela Estava lá Dentro E não via Ela sentiu Que a mãe Era super injusta E aquilo Mas foi padrão Perspectiva Que depois voltou A ver E que vai E que vai Mas como A separação Verde daquela fonte Portanto a pessoa Ela que está a ver E é para repetir Mas está Se calhar Até pode Fazer algo parecido E isso Ou pior ainda Como é que Ina casca de banana Ela proporcida Concursão Brutal Façam atenção Qualquer perguntas E não é para resolver O que se passou Mas sim para evitar Que a pessoa Dive uma vida Por exemplo Se estivesse Daquimologia Provavelmente Esta pessoa Devia ter desafios Uns Ficou prisioneira Daquilo Podia ter Uma pausa De 15 minutos De 15 minutos Aqui na casa Vai De 15 minutos Vamos conversar De 15 minutos De 15 minutos